fala aí moçada beleza fala aí moçada beleza tudo bom com vocês aqui quem fala é o leo e você tá aqui no meu e no seu blog ralé galera e é o seguinte vocês sabem que o ralé news tá aí bombando todos os dias tem as notícias atualizadas para vocês mas muita gente me pede para trazer gameplay aqui no canal e hoje eu resolvi fazer de uma forma diferente galera que é trazer um jogo que tá bombando tanto para android quanto para ios que é o clash royale lembrando que sempre fala avisa os navegantes estou no começo do jogo e é isso que eu quero fazer se caso der certo se as visualizações forem legais porque eu sempre faço essa avaliação nos vídeos que eu coloco no canal tanto para gameplay quanto para as próprias notícias do ralé news então hoje eu vou trazer um gameplay de clash royale rumo à arena 3 espero muito que vocês gostem beleza então vamos lá moçada deixa eu mostrar o meu deck para vocês por sinal aceito sugestões tá para galera que já tá jogando há mais tempo esse aqui é o meu o deck tem o senhor mini pepeca a lápide que eu uso bastante para atrasar um pouco os inimigos que estão chegando os goblins lanceiros as flechas que são de lei né a bola de fogo e o calor tá de matar o gigante o goblins que é que é um item um sei lá que chega mais rápido por causa do pouco de elixê que ele gasta e a bruxa que eu acho forte para caramba e aqui estão na reserva a na minha coleção de cartas o cavaleiro a arqueira a valquíria que roda baiana com machado o nível 4 que é o bombardeiro a mosqueteira a cabana de goblins que eu acho que demora muito para pegar os servos não curto muito e os esqueletos que são baixinhos mas o número de elixir mas enfim eu não gosto prefiro deixar os goblins aqui na frente e aqui são as cartas a serem encontradas ainda galera eu a carta que eu mais estava curtindo era o príncipe nível 1 mas eu acabei sabe quando você loga no android e você está jogando aí de repente você não logou na sua conta e você vai logar na sua conta de novo e acaba que você perde tudo foi isso que aconteceu mas enfim sem muitas delongas vamos lá para a partida e para você quiser me seguir aqui na google play para a gente jogar cara eu não sei como é que funciona a questão de adicionar mas se vocês souberem já vão me falando é blog ralé assim como tá aparecendo aqui em cima beleza então vamos lá mostrar assim muitas delongas como vocês podem ver falta somente a 278 para eu chegar porque o arena 3 abre com 800 se eu não vamos lá galera nossa caraca falta sete horas e meia para abrir meu baú da sorte ali eu tô doido para pegar o príncipe cara aquele cavaleiro então ele está demorando bastante vamos lá para nossa primeira partida uma arena 3 galera para cima deles leão para cima deles deixa só encher aqui mais um pouquinho vai seu gigante vai seu gigante para cima deles gigante gigante o gigante acolto vamos lá o cara esses goblers pega eles isso lenha eles lenha eles e já tá vindo o cavaleiro maldito cacete vai seu pepeca boa garoto acima dele seu pepeca vai pepeca acima deles vamos lá vamos lá deixa eu deixar minha lápide aqui resguardando a entrada né nossa senhora mas está olhando caraca que detona que é essa maluco vai perder mas sem chance de respirar deixa eu mandar uma bola de fogo para arrematar e foi a primeira partida vencida rumo arena 3 galera sempre vou trazer três partidas dentro do gameplay de clash royale beleza toda vez que eu postar vídeo sobre Clash Royale então vocês vão ter direito a três partidas aqui me acompanhando rumo a arena 3 e detalhe se você tá experientaço aí você já tá o cara no Clash Royale deixa comentário aí porque eu tô doido para montar um deck decente galera vamos lá deixa eu ver o que que tá não pior que tá tudo de boa tá tudo uma nice aqui mano será que eu pego a arqueira e coloco no lugar da lápide eu acho que que é isso deixa eu usá-lo aqui beleza galera para cima dele sem medo vamos lá já peguei o lápide eu vou jogar contra o sala malenco lá vamos lá beleza já escolheu daqui marqueira já lanceiro olha isso que beleza já peguei uma negada já para desembolar vamos lá galera para cima deles aí é sem medo de ser feliz isso para cima deles vai gigante vai gigante para cima deles gigante é isso aí vão com tudo ai ai que ai ai o que rapaz que ai ai o que vai vai seu pepeca para cima deles nossa mas linharam meu pepeca pegou mal pra caramba isso hein é minha pepeca né o robô pepeca ai meu deus para cima deles sem medo boa arqueira isso aí vai com tudo mano deixa eu ver nossa senhora meu deus do céu é aglomerado de esqueleto vai boa garoto vai para cima deles sem medo não aí vocês foram sozinhos vão tomar pancada é mesmo vai seus goblins vai os goblins nossa senhora caraca destruíram não é possível não é possível vai é possível mas olha lá que sem vergonha boca suja bora 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 bruxa vai bruxa vai filha vai 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 anda rápido anda rápido boa para cima para cima daqui a pouco está chegando a 1 minuto isso aí vai acelerar hein vamos lá lanceiros para cima deles para cima deles sem medo de ser feliz vamo lá galera vamo lá vamo lá vamo lá só não pode soltar um cavaleiro aí na minha futa que ele vai me arrebentar nossa mas na hora certa você não estava lascado boa 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 eu quero o gigante lá na frente eu quero o gigante lá na frente vai gigante lá na frente filhão vai 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 seu pepeca pega ele aqui vai sobe bruxa sobe minha filha sobe 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 arqueira vai vambora garoto vai os goblins para ajudar que leia essa porcaria boa garoto pra cima deles pra cima deles tá faltando 30 segundos nossa senhora vai que é bonito já tem já lancei os goblins lanceiros lá na frente hein arqueira arqueira nossa que é isso mano nunca vi isso aí pelo amor de deus vamo lá galera vamo lá vamo lá vamo lá vamo lá beleza vai o gigante na frente anda tá rápido minha filha pelo amor de deus que vai virar morte súbita isso aí vamo lá vai flechinha na cabeça dos esqueletos vamo lá nossa senhora deixa eu jogar bruxa lá na frente já foi lanceiro pra ajudar e vai tomar lenhada maluco vai tomar lenhada pra cima deles sem medo já coloquei a arqueira aqui na ponta vai seu gigante vai seu gigante vambora que morte súbita garotão vambora 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 sem medo de ser feliz meu filho vambora já lancei a bruxa de 71 lá na frente e os goblins Nossa senhora, o que é isso? Vai tomar, vai que acabou E é mais uma Mais uma partida ganhada Galera, deixem nos comentários aí Quando que eu posso montar o clã do blog Tem que ter um nível aí? Level 4, level 5? Como é que funciona isso? Beleza, tem um baú grátis Daqui a 2 horas e um baú da coroa Daqui a 18 horas, nossa senhora Tem esse daqui, né? Malandrão Vamos lá, galera Rumo à batalha, rumo à Arena 3 E a última partida desse vídeo de Clash Royale Vai ser agora, vamos fazer feio, hein, Léo? Vamos lá, vamos deixar abastecer O Elixir aqui do amor Vamos lá, mas o Elixir, nossa senhora Ai meu Deus, Jesus Já chegou, vai, vai, vai Vai, 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 lanceiro, quero lanceiro Lanceiro, pô, vai chegar Embolando todo mundo aí, beleza Agora você não aguenta não, filho Agora você não aguenta não, mini pepeca Ah, garoto Vamos embora pra cima deles Boa, lanceiro, boa, boa, boa Quero linha ofensiva, linha ofensiva Nossa senhora, já lançou uma bomba na minha fuça ali Bora pra cima deles Isso, isso, vai, vai, vai Beleza, tiro alguma coisa, já é o que importa Vamos lá, vamos ver Ritmo de festa, jogar o gigante nível 3 Na linha de festa Nossa senhora Cara, eu detesto isso, isso é bem chatinho, viu? Nossa senhora Será que eu gasto a minha flecha? Ah, já foi Beleza Vamos pro Goblins, lanceiros Pra cima deles, Goblins Bora, 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 garoto Pra cima deles Nossa senhora Vou jogar uma bolinha de fogo ali Só pra arrematar Vai que é bonito, vai que é bonito Nem vai precisar, mano Porque a galera já foi pra linha de frente ali com tudo, cara Vai, bruxa do 71 Nossa senhora Está parecendo um jogo de futebol, mano Essa narração Vamos embora, vamos embora, vamos embora Deixa eu subir meu gigante aqui Vai, vai, vai Não demora não, filhão Vai, vai, vai Que é bonito Vamos ver ritmo de festa, seu gigante Vamos lá Vamos pra cima deles Meu Deus do céu Mas olha lá Mas olha lá Oi, oi, oi Não, também não, né? Aí já tá buscando, né? Vamos jogar uma saraivada ali na fuça Dá um soco pelo menos, Chico Meu Deus do céu Vamos lá pra cima deles Sem medo de ser feliz O Pepeca contra Pepeca O Pepeca dele é level 3 O Pepeca dele é Pepeca do mal, hein? Nossa senhora Vamos lá Vai chegar um minuto É agora que o bicho vai pegar, velho É agora Eu quero ir para... Nossa Filho de uma mãe, mano Beleza Vai pra frente, mano Vai pra frente Vai com a bruxa de 71 também Toma aí, ó Deixa eu jogar o meu gigante primeiro Vai, gigante Vai, seu gigante Pra cima dele Sem medo de ser feliz Sem medo Vai, seu Pepeca Vambora, mano Nossa senhora Já tem gente aqui invadindo a minha área Minha nossa senhora, velho Nossa mãe de Deus Vai, Jesus amado Vai, 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 vai Seu Pepeca Não deixa não, seu Pepeca Beleza Ai, meu Deus do céu Meu Deus do céu Agora lascou Agora ferrou a bicicleta inteira, hein? Ai, Jesus amado Vai ser morte súbita isso aí Putz, grila, mano Vai pra cima deles Ai, Jesus amado Pra cima deles Não, não Não é chatão, não, mano Pelo amor de Deus Vai, 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 vai Nossa, que cagada é essa? Morte súbita, mano Agora é pra cima Agora é pra cima Seu Pepeca vai pra lá Vai, seu lanceiro Bora, mano Só não joga barril aqui Pelo amor de Deus Não Não acredito, mano Que eu perdi essa Ai, galera Enfim Só foi o primeiro gameplay De Clash Royale Aqui no canal E você sabe Que aqui não tem edição, não, mano Ganhou, perdeu Eu já vou colocando aqui Porque nem sempre A gente ganha ou perde Porque quem ganhar ou perder Não vai ganhar ou perder Como diz A senhora presidente Dilma Ruchef Não acho Que quem ganhar Ou quem perder Nem quem ganhar Nem perder Vai ganhar ou perder Vai todo mundo perder Mudar pra melhor Com certeza Que a gente ia mudar melhor Já tava bom Diz que ia mudar pra melhor Não tava muito bom Tava meio ruim também Tava ruim Agora parece que piorou Então, galera Espero que vocês tenham curtido Se você não é inscrito No canal Se inscreva Já vai deixando Esse like E favorito E eu quero ver Record de like Nesse gameplay Aqui do canal Do blog Ralei Gameplay de Clash Royale Porque eu sei Que vocês gostaram Beleza? Se você não é inscrito No canal Se inscreva E compartilha Esse vídeo Com o máximo De pessoas Que você conseguir Ah, detalhe Se você não Me segue Nas redes sociais Corre pra me seguir Lá no Snapchat Que é Blog Ralei Assim como tá aparecendo Na tela pra vocês Se você não me segue No Twitter É arroba Blog Ralei E no Facebook É facebook.com Barra blog Ralei Beleza? Vejo você no próximo vídeo E fuzila de like Que esse vídeo merece Tamo junto moçara Valeu!